Mas eu, eu tenho origem extremamente humilde, a mais humilde provavelmente de todo mundo que está aqui. Meu pai era barbeiro e morreu tinha 10 anos de idade. E aí não era miserable, era pobre. Mas quando ele morreu eu fiquei órfão e fui morar numa cidade de Belém, no estado do Pará. E não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, eu morei num casero e comete paga. E passei fome. Eu me recordo perfeitamente que eu tomava café com farinha porque não tinha pão. Isso eu posso provar. A casa do lado da minha ainda existe. A minha foi destruída. E o senhor de, atualmente de 85 anos, meu vizinho que me viu passar fome ainda está vivo. Aliás, ele mudou fotografia a poucos dias. Então, eu quero dizer isso para saber que quando o Lenine fala da razão fundamental que nos levou a nós, particularmente eu e meu amigo, a nós ingressarmos nesse processo, foi esse sentimento de tristeza, de repugnância com esse processo que aí está. Desculpem eu falar assim, mas eu não consigo falar de outra forma. Qualquer pessoa saudável mentalmente, qualquer pessoa que não tenha apodrecido ainda, sente náusea adiante do que daí. Qualquer indivíduo, do empresário ao pobre, do cardeal ao militar. Não há um indivíduo, satio mentalmente, um indivíduo em cujo espírito existe alguma coisa de ser humano que possa estar satisfeito nesse país. Nós assistimos hoje, todos nós, ao pior momento da história do país. Eu queria dizer isso para ser fundamental. Por que foi que nós entramos nisso? Eu registrei aqui em Brasília, no segundo ofício de notas. E a cópia do documento está com a nossa querida Fádio. Um documento em que eu declarei de forma expressa. Se perder a lição, eu sou presidente do partido e o cargo não é demitido. Mas eu não sou candidato a nada. A prefeito, vereador, deputado, vereador, eu não gosto disso. Eu detesto isso. Esse ambiente de troca de favores, de agrajar emprego, eu não gosto disso. Eu tenho emprego conseguido com o meu esforço. Trabalhando desde 10 anos de idade. Estudando em papel de bom. Aprendi a falar e escrever corretamente. E os cidadãos que pretendem dirigir a República são analfabetos. A maioria são analfabetos. Alguns são analfabetos completamente. Nem eu entendo que se tem coragem de uma discussão em público. Nenhum. Eu soube isso hoje. Formação de jornal, soube hoje. Mas eu não quero... Daqui a pouco faço que os senhores caem mais desangados do que eu ainda com essa palavra. Mas eu coloquei a vida. Eu vou terminar, me esquecendo, te agradecer. Nós não temos assessoria nenhuma. Nenhuma. Que escreve os pronunciamentos sobre nós mesmos. E numa reunião extremamente reduzida, da qual fazem parte, eu, fazem parte das pessoas, eu, meu amigo Lenine e minha mulher, a gente escreve um pronunciamento que leva dois minutos, três, e vai expungindo de impropriedade. E vai reduzindo, e vai cortando, até que o pronunciamento gigantesco fica reduzido aos miseráveis 15 segundos. Não há nenhuma assessoria. Não há ninguém entendido em todas as cidades. Se deu certo, se o país inteiro repete o que nós dizemos, a culpa não é nossa. É porque o país está querendo ouvir isso, mesmo em 15 segundos. Há uma pessoa aqui em Brasília que foi, sem nenhum favor, do ponto de vista da imprensa, o braço direito. Nós queremos deixar bem claro que, sem a ajuda dessa moça, que trabalhou conosco, de graça, que jamais recebeu nenhum centavo, que não pediu nada, que se engajou no processo, por estima, por quase extremamente mágico que isso. Essa pessoa que eu peço para todo mundo, uma salva de palmas em pé, é a parte de mim. Nossa, galera. Há 20 anos, mais de 20 anos, um homem extremamente simples que todos conhecem, humilde de postura e de formação, que absolutamente não tem o ventre cheio, homem de que eu gosto muito. E de sua esposa, dona Nunciada, que com um pouco mais de 60 anos, carrega uma energia impressionante. Casal, né? Casal a quem eu de público reconheço o esforço extremo que foi feito para que aqui, na capital da república, tal como em 20 unidades da federação, o nosso partido. que tenha sido fundado, que gostamos de estar hoje em dia. Ao casal de amigos, ao meu amigo simples e a sua esposa não merecidos, por favor, uma salva de palmas. Entendeu? Se a única de que eu posso me fanar e dos defeitos que eu vou falar e desaparece a cada instante, é que eu não tenho medo. Graças a Deus, eu tenho coragem de que eu peço. Essa luta, e é difícil que os senhores imaginarem, essa luta se entende. Os senhores não têm ideia, porque é uma pessoa que nunca participou disso, tentar fazer um partido político. É preciso que os senhores saibam, os senhores confiem a questão. A imprensa que é estado, desculpe minha amiga, é púdrida. Púdrida. A imprensa é absolutamente conivente com tudo que está aí. Imprensa, institutos de pesquisa e classe política formam uma coisa só. Eu tenho experiência documentada disso agora, talvez. Eu não tinha a menor ideia do universo de lama em que eu estava penetrando. Eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer quando nós nos detemos desse processo. Nós estamos num país, todos nós, em que o cidadão comum não tinha a menor ideia do que se passa. Ele abre os jornais e lê, e ele acredita com nós, eu e Melinha, acreditávamos no que nós vimos. Até que nós começamos a ler coisas falsas, histórias inventadas. Histórias de que eu, Melinha e minha mulher estávamos no avião, vindo pra cá, e que eu me havia levantado no avião e tinha gritado meu nome em Deus. Eu nunca fiz isso. Minha mulher é um mundo, vinha no Brasil, ela é procuradora militar, lá no Rio de Janeiro. A minha mulher ficou com vontade de prelívio, isso é um absurdo que fica por isso mesmo no país. Porque se te dá uma ação, a ação é procrastinada, depois há uma defesa, etc. E não dá em nada, nada dá em nada no Brasil. Eu estou traduzindo para os senhores um pouquinho do que foi esse perigo. Tem a rígula de luz da nossa. Os senhores não têm ideia do que é o registro do partido, parece simples. A empresa dita livre, dita atualmente livre, essa empresa de livre é pelo menos sem parcial, não, não é, não. A empresa aplaude quem está, eu tenho aqui no bolso. Hoje uma pesquisa feita no colégio, em dois colégios, no Rio Grande do Sul. Enquanto a lei, ligou de lá o colega nosso, amigo, que está nos levando para lá para falarmos em cinco estações de televisão. Esse colega nos disse que nesses dois colégios foi feita uma pesquisa. Quase dois mil alunos em segundo grau. Em primeiro lugar lá foi o senhor Prisola, 600 e poucos votos. Ele nem estava do lado. Esse gente é professor da faculdade, ligou para mim. O segundo lugar, em segundo lugar, empatados o estado do senhor, esse governador de Alagoas, e nós, com 476 votos no Brasil. A imprensa não... A imprensa não registra isso. A imprensa omite. Ela faz de conta que isso não existe. Devido cativa no Rio de Janeiro, entrevistou pessoas na rua, lininha, testemunho, estava do meu lado. A jornalista honesta disse para ele, Ora, ele entrou, gritou que era entusiasta da sua presença, e não passaram a gravizando, perguntaram para a senhora assim. A senhora conhece o Enéas, a intimidade do que eles falam. Estou abituado com isso. Não há respeito por ninguém. Política é sem menor. Basta nas costas de todo mundo que não conhece. O senhor é hipócritamente para todo mundo. Eu não vivo sorrindo para ninguém. Eu fiz o seu elevador e a senhora virou para mim e disse assim. O senhor não pede voto? Eu digo, eu nunca pede voto para ninguém. Quando eu digo meu nome a Néas, eu quero dizer assim. Esta é uma opção. Se o senhor acredita, meu nome é Néas. Eu não peço para ninguém votar. Eu nunca pedi para ninguém votar. Vou ter direito, muita pessoa. Aliás, no Brasil não é nenhum direito, é dever, tem que ir. Nunca fiz voto, é isso absurdo. Esse sorriso hipócrita que sai das ruas e aperta todo mundo. Não faço isso. Nunca fiz isso. Nunca fiz e nunca vou fazer. Eu transmito a mensagem de zero. E é por isso que em Fortaleza, 300 pessoas se reuniram e a imprensa não publica. Telefonaram outro para nós, para sair às ruas gritando, meu nome é 300 automóveis. É por isso que em Caicó, no interior do Rio Grande do Norte, de diversas cidades, pessoas estão chegando para se reunir. Eu não sei nem quem são. É por isso que no Rio Grande do Sul nos chamaram. É por isso que no Acre, até onde eu nasci, o Globo mandou lá para fazer entrevista. A senhora sabe disso? Saiu no Globo. E quando chegaram lá, por sorte, encontraram a diretora da minha escola primária que estava aqui, ela disse, não. Aliás, quando o menino era um menino estudioso, um menino sério. Era o primeiro lugar de turma. Eles voltaram com a cara lavada, que tinha que ser, entendeu? Essa é a imprensa que a gente tem. E a imprensa tem raiva dos 20 anos que os militares tomaram? Porque eles não podiam escrever o que queriam. Durante os 20 anos em que os militares tiveram poder e sem favor de eles fizeram coisas erradas, sem dúvida. Eles mesmo reconhecem, fui militares sem disso, mas a imprensa não podia fazer o que quer, como faz hoje. Ela deve ser livre, mas não deve ser irresponsável. Eu disse há poucos dias, eu disse há poucos dias, não me lembro em que lugar, acho que foi no TV Rio, um pouco antes de eu ser enterrado, eu me entusiasmei muito, né? E eu não vou ser enterrado, eu tô muito, eu tô muito errada. E eu tava com ele e eu disse assim, o crime organizado não existe só no Brasil, o senhor sabe disso, existe no mundo inteiro. Nenhum ser humano é bom ou mal, de modo definitivo. Existe em cada um de nós, e esta é a concepção de Bronowski, cientista famoso, que fez curso até pela BBC de Londres, existe em cada um de nós um anjo e um demônio. O processo educacional tende a acorrentar o demônio e deixar emergir o anjo. Mas mesmo com o processo educacional, deixa eu terminar a minha imagem. Mesmo com o processo educacional, por mais primoroso que seja, por mais primoroso, por mais que a criatura tenha uma educação formal inibada, ainda assim, haverá crimes para os quais é fundamental que a sociedade esteja pronta a tomar decisões sérias. Então eu vou responder ao senhor como eu vejo isso. Eu sou obrigado a citar a fonte. Minha mulher tem formação jurídica, eu não tenho. Eu não costumo achar nada, eu sei ou não sei as coisas. Eu não sei se isso é jurídico. Mas comecei muito com minha mulher sobre isso. E a opinião de minha mulher, que eu respeito, que ela passou por concursos, não foi nomeada por ninguém, é a seguinte. O nosso código penal é obsoleto. É ultrapassado. Há que ser feita uma reformulação urgente do código penal. Mas para isso é preciso que o presidente da República queira fazer isso. queira ter a força, vontade, determinação e coragem para fazer isso. Então, por exemplo, um crime, por hipótese, em que um indivíduo, como aconteceu no Rio de Janeiro há pouco tempo, toma uma criança de 4 anos, sequestra a criança, estupra e mata a criança. Esse crime não pode ser tratado da mesma forma que outros, como atualmente é. Isso necessita de reformulação urgente. O sequestro não pode ser tratado assim. Precisa também de reformulação urgente. Não tem sentido, como se faz hoje, se não me engano, corrijam os advogados. A lei fluiu rindo, se não me engano. Permita-se que o indivíduo fique em liberdade. Estão certo? Os advogados. Não pode continuar assim. Então, eu estou respondendo o senhor de forma bem clara. E chegando ao poder, eu não sei ciência jurídica. Eu sou médico, como eu estou a fita. Tenho formação de ciências exatas e sem falar de que errei corretamente. Mas eu não sei ciência jurídica. Eu tenho que imediatamente me ter amigos preparados, chamar essas pessoas para que me mostrem o melhor para mim. Essas pessoas vão me mostrar o que existe e eu vou tomar a decisão. Eu nunca fiz, não faço, não vou fazer. O que o assessor me diz. O assessor me informa e eu decido. Essa é a minha posição. Eu queria dizer para os amigos o seguinte, em relação ao primeiro jovem aqui, extremamente entusiasmado, que falou. Parece a qualquer pessoa que nos cerca. Lembra, meu amigo? O caso está sempre que diz assim. Doutor, o senhor é, o senhor é, as mãos assim. Fala, o senhor é mesmo. Doutor, eu gosto do senhor. Estou obrigado. Eu não sei que estou obrigado. Eu gosto que o senhor não fale N, 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 S, entendeu? O senhor fala assim, cara. Se é um guardador de automóvel. Então, se os senhores perguntarem, será que o guardador acompanha o número enorme de vocábulos ditos na unidade de tempo, claro que não. Claro que não. Ele não tem um universo semúntico que permita metabolizar rapidamente o que eu digo. É possível. Se indivíduos diplomados não entendem o que eu digo. Como é que eu posso querer com o guardador? Mas o guardador, se não entende, ele sente. Ele é um ser humano. Ele percebe que alguma coisa é diferente ali do resto. Ele nota que um indivíduo igual a ele está falando com ele. Ele percebe que não há por trás daquela pela de televisão um indivíduo hipócrita. Ele percebe que é uma coisa séria. E é por isso que ele grita e diz meu nome é N, N, N. Ele não sabe nem o que ele está dizendo. Meu amigo Chô, ele coitado, pegar a riova de seneta. Ele deve ter pensado, né? Deve ter ficado ruim. Eu nunca fui político. Não é que você diz que ele está dizendo república? É. Porque existe no espírito de cada um de nós a ideia que tem que ser, desculpem, que as coisas têm que funcionar como funciona uma manada de búzolos. Mas não tem que ser sempre assim na história do mundo, desde que o mundo é mundo, de quando em quando verdadeiros cortes matemáticos de 15 têm ocorrido, em que o curso da história se modifica em um determinado instante. Não tem que ser assim. Talvez até seja assim de aqui. Mas pode ser diferente. E eu lhes digo hoje, como nós saímos à rua, eu e meu amigo, que estamos sempre juntos, e nós observamos, chegam em média 1 a 2 dezembro, 2 dezembro, se aproximam e pegam, e eu estou pensando, eu digo, porém, com humildade, que me caracteriza, porém, será que eu estou sonhando? Entendeu? Porque eu abro os jornais e isso não existe nos jornais. Mas a gente vê isso, será que nós estamos sonhando? Eu ligo, estamos, tudo é sonho, não é possível. Será que as duas mil cidades que ligaram, isso é uma metáfora, não são as cidades, será que as duas mil cidades, de onde as pessoas ligaram esses dois mesmos para nós, duas mil cidades, será que são sonhos? Então eu queria dizer para os senhores o seguinte, os senhores que estão aqui gostam de nós. Não é impossível, talvez impossível, parecesse no início uma pessoa sair de uma situação, de um desconhecimento absurdo do público e ser instantaneamente com 15 segundos conhecida no país. Isso era impossível, agora não é mais, agora é fato. E essa segunda virá a ser. Tenhamos todos nós apenas uma coisa, consciência plena que a definição só se dará no dia e que é perfeitamente possível, que aquilo que no início era um devaneio, é um sonho, que agora pelo menos é algo que se toca, que é tangível, que isso possa ser no dia 15 uma realidade. Isso é possível. No outro extremo, se isso não ocorrer, o partido nasceu. Existem duas mil cidades e nós estaremos lutando. Eu continuarei presidente do partido e as palavras do meu amigo aqui, o Paulo Paulo. Nós estaremos com essa energia que temos até o dia de morrer, lutando para redimir esse país, dessa chaga miserável, dessa chaga social que faz com que mais da metade da população viva como máquina, com que os cidadãos existam não como pessoas, como seres humanos, mas como autômatos que não sabem nem por que existem. É exatamente por isso. Para que outras crianças não passem pelo que eu passei, para que os meus filhos, os filhos dos que estão aqui, possam ter o mesmo tratamento que os filhos dos nossos semelhantes, é por isso que nós criamos o partido. Não para fazer revolução sangrenta socialista, não deu certo, todos sabemos. Mas, se não para fazer revolução socialista, para também não permitir que esse modelo que está continue, para fazer com que cada um de nós, nesses anos que vem pela frente, possa ter prazer de dizer, eu nasci nessa terra, eu tenho orgulho, e não dizer como cada um de nós hoje diz quando vai ao exterior, eu tenho vergonha de ser do Brasil. A vontade que eu tenho é de abrir uma vinda no Oceano Atlântico e jogar o país dentro. Muito obrigado, meus amigos. Eu queria dizer uma coisinha que eu vou dar para ganhar. Eu queria dizer para a minha amiga do Anunciado, que durante toda a minha vida eu tive muito cuidado com qualquer declaração que fiz acerca de temas místicos. Eu passei a vida inteira estudando. Foi só o que eu soube fazer até hoje, trabalhar e estudar. Antes, antes, antes um agradecimento à produtora, ao seu Getúlio, o Laféu. Há uma figura extraordinária que faz parte da produtora Viveiros, e o maior de nós todos aqui, o MEC 94, o Marcelo. O pessoal do restaurante está nos apurando até agora, que estão aí nos servindo, nos ajudando. E dizer para os amigos o seguinte, é uma coisa tão simples, eu vou dizer de público, eu disse a senhora que ia chegar o momento se eu tivesse conexão de mim. Prende que eu sou obrigado a aceitar que algo muito superior a mim, que algo que é difícil definir, que o motor interno que eu sempre chamei, existe e tem um nome. Esse nome é Deus. Obrigado. 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 é de cada um de nós.